Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês, nosso canal pessoal e nesse vídeo, olha o que nós temos aqui em cima da nossa mesa Aircooler Mugen 5, revisão de Mugen, né? Olha só, temos então um Aircooler JDM aqui em cima dessa mesa Bom, brincadeiras à parte turma, já tem bastante tempo que eu falo pra vocês em live desse tipo de Aircooler E hoje a gente vai conhecer ele de pertinho, vamos instalar também ele aí, um dos nossos computadores aqui do canal Vou colocar no computador que tem o 5700G, só pra vocês verem como a instalação vai ser descomplicada e a temperatura vai ficar insana Porque é um Aircooler bem parrudo, bem diferenciado e bem pensado, projetado pra que você não se preocupe também com memórias, tá bom? Se você quiser comprar esse cooler aqui, o link pra compra vai estar na descrição Comprando pelo link você ajuda diretamente também o meu trabalho aqui no canal Eu sei que ele já vem com pasta térmica, mas vou deixar a melhor opção de pasta térmica que nós temos no momento aí, também na descrição Que tem ali suas, é 3,5 gramas, 4 gramas, eu não sei, eu sei que dá até pra 15 aplicações e tem 3 anos de validade Então é uma opção interessante de pasta térmica também, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo aí pros seus amigos que querem ver de pertinho um Aircooler parrudo Nós não estamos falando de luzinha, nós estamos falando de desempenho bruto Que seria um Aircooler indicado pra um 5800X e quem sabe um 5900X com undervoltzinho e PBO também, tá bom? Sem mais enrolation, vamos abrir essa caixinha aqui e olhar esse produto bem de perto E pra olhar de perto, eu vou preparar também uma outra câmera de detalhes pra vocês Vamos lá então Tá aqui a caixola do Aircooler, abrindo aqui por cima Vamos lá então, vamos ver como é que vai ser a apresentação aqui desse produto Primeira coisa que a gente vê aqui então, já seria esse papelão, lugar pra gente puxar E é uma caixinha isso aqui então, na realidade, é uma caixinha com os acessórios que compõem esse Aircooler Antes da gente olhar, vamos ver que tipo de acessório vem aqui dentro, tá? Vamos tentar dar uma observadinha Nossa! Eu sei que precisa, mas é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma empresa mandando uma chave Isso aqui serve pra você montar o computador inteiro Pela ponta dela, você monta um computador inteiro Então se você ainda não tem chave pra montar o seu PC, sabe? Se comprar esse Aircooler aqui, vai vir Primeira vez que eu vejo isso na minha vida, muito legal, gostei Continuando aqui então, saquinho de acessórios É claro, sempre tem o manualzinho aqui com as instruções E tem aqui o saquinho com todas as coisas Conforme eu falei pra vocês aí no início do vídeo Ele acompanha sim a sua seringa aí com pasta térmica, né? Pra caso você não tenha e não queira comprar Mas a gente consegue observar, não sei se dá pra ver nessa câmera Será que dá? Será que essa câmera é tão monstruosa assim? Cara, isso aqui é umas duas aplicações no máximo Tá bem no finalzinho aqui a seringa, ó A borrachinha dela tá bem aqui assim, ó Então tá bem no finalzinho, tem pouquíssima pasta térmica que veio aqui Deixa eu ver se ele fala quantas gramas aqui veio Não, nem fala, deve ser uma grama Provavelmente é uma grama, quando é uma grama é assim Continuando aqui então, ó Na caixinha de acessórios Tudo que a gente precisa então pra montar o Aircooler Em plataformas Intel e AMD E falando em plataforma Intel e AMD Antes da gente mostrar o restante Deixa eu ver o que a caixa diz ser compatível, né? LJ-1700, provavelmente não Já tá dizendo aqui na cara, ó Que seria LJ-1200 e o AM4 também, né? Então não fala nada sobre LJ-1700 por aqui Porque o 1700 é o que muda, né? Na grande maioria dos casos aí O próprio AM5, agora o novo da AMD Não vai mudar isso daí Então tem essa questão Vamos colocar aqui As coisinhas de lado E vamos mostrar ali pertinho que esse Aircooler Primeiro passo aqui, turma, é a ventoinha, tá? Vamos olhar esse tipo de ventoinha Conforme eu falei, não é luz, tá? Não é focado pra quem busca luzinha aí E tudo mais É realmente pensando em desempenho Deixa eu ver se na nossa caixola Tá dizendo quantos CFM tem essa ventoinha aí Eu sei que é uma informação que é importante aí pra nós Deixa eu ver, olha só Será? Até 51.17 de CFM Essa ventoinha é capaz de fazer Um CFM bem generoso aí Continuando aqui agora então Tirando aqui o plástico, ó E de cara nós já vemos O horse, né? Só dificuldadezinha pra tirar na caixa De cara nós já vemos aqui então O horse Olha só, turma Eu quero conversar com vocês agora Uma coisa que eu sempre vinha falando Em todos os nossos vídeos aí Que seria com relação a heatpipes O que que seria heatpipes? Seria canos de calor? Tubos de calor? Seria o que conduz então O calor do processador pro aircooler Pra que ele possa ser dissipado Esse é um projeto de aircooler Que tem seis heatpipes A grande maioria dos aircooler Que nós temos no mercado São de apenas quatro heatpipes Os que tem menos que isso Às vezes são menos eficientes Do que um cooler box Com base de cobre bonzinho Ali um prism da vida, tá? Só pra vocês terem uma referência Uma coisa interessante lembrar Exatamente isso Isso aqui são heatpipes de cobre Niquelado E por ter seis A capacidade de dissipar calor Ele é bem grande O que significa Que a gente pode ir até o 5.800 E o 5.900 Com um PBOzinho E undervolt É isso que define Isso é uma das coisas Que define a capacidade máxima física Do aircooler Porque assim O que é capacidade máxima física? Se a gente pegar um aircooler Com quatro heatpipes Um projeto mais normal E ele só vem com uma ventoinha Se nós colocarmos outra ventoinha E fizermos o push and pull A gente aumenta um pouco Aquela capacidade Mas ainda vamos bater Na parede do limite físico Nesse aqui já é outra história Entendeu? Ele dissipa mais Independente aí Das circunstâncias Se colocar outra ventoinha E fazer Puxando por aqui Fica mais violento ainda Sabe? Então é basicamente Isso daí Essa é a linha de raciocínio Quanto mais heatpipes Se bem projetado Melhor vai ser A dissipação de calor Uma coisa que eu quero mostrar Para vocês aqui Dos nossos detalhes Percebam aqui O seguinte Deixa eu jogar mais para o meio Aqui existe uma curvatura Nesses heatpipes Para que é isso turma? A ventoinha vai vir deste lado aqui Ela vai pegar deste lado Por que tem esse deslocamento Aqui dos heatpipes? Para que você possa Instalar esse aircooler Na placa mãe Sem que ele venha bater Nas memórias Que ficariam aqui Entendeu? Então é por isso Que eu digo para vocês O seguinte Eu vinha dizendo Isso aqui é muito bem projetado Quem projetou isso aqui Já pensou em não bater Em memórias de perfil alto Porque a largura máxima Dele ficaria basicamente Isso daqui E se a gente observar aqui Aqui estaria o ponto De fixação do socket Então as memórias Começariam daqui para lá Então ele respeita bastante O espaço aí De memórias Bom Já vimos esse produto De pertinho E agora eu vou mostrar Instalando aí No nosso computador Para ver como é que ele fica Também Essa questão das memórias Que eu acabei de comentar E aí 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 Olha só que agora então Turma Instaladinho no computador Depois Com mais tempo Eu vou rodar alguns testes Para poder passar Algumas impressões Para vocês Mas Eu olhei ali No tempo de gravação Do vídeo Enquanto eu gravava Só para mostrar para vocês Como que era a instalação No timelapse E assim Tempo total Seis minutos e pouquinho Falei Nossa Deu para instalar bem rápido Isso daqui Eu achei bem interessante E vocês viram a importância Da ferramenta longa A gente teve que ir para Parafusar um dos lados Colocada por aqui Nesse furo da frente Para poder alcançar O parafuso lá embaixo Mas muito fácil De instalar aí Esse aircooler Bem interessante mesmo E diz o que vocês acharam Ficou bonitão E outra coisa Vocês viram como ele respeita O espaço ali Para a gente poder usar Memórias de perfil alto E até mesmo os quatro Isostes da placa mãe Isso eu achei assim Muito legal Essa coisa De ele ser deslocado Para cá Para poder respeitar Esse espaço de memórias Então Diz aí nos comentários O que vocês acharam Turma Depois eu volto Trazendo outras impressões Em um outro vídeo Em outro momento Sobre esse aircooler Vamos usar Vamos testar em jogos Vamos testar com calma Para a gente ver Como é que vai ser o drama Desse aircooler Para tentar ver Essa diferença de temperatura Mas Esses seis heatpipes Se for para opinar Ele tem um padrão Noctua Só que não custa mil reais A diferença é essa Noctua é maravilhoso Não tenho o que falar Já tive mais de um Sou fã Agora Isso aqui Nesse preço Com essa qualidade De acabamento É um Noctua Que não custa mil reais Com todo respeito O pessoal da Insight Que produto de qualidade Não tem como a gente Não comparar com o melhor Do mercado Que a gente tem aí Que é o Noctua realmente Tá bom? Deixa o seu like Se inscreveu no canal Ativa o sininho E a gente se vê Numa próxima Um grande abraço E até mais E até mais E até mais E até mais E até mais